Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou mostrar para vocês um item que adquiri recentemente, que para mim é uma necessidade. Para muitos pode parecer apenas uma perfumaria. Depois da vinheta eu mostro para vocês. Vamos lá! Bem amigos, esse aqui é o famoso MR Cartol, o Mr. Cartol, modelo M60. Acredito que tenha sido produzido até 2023, ano passado. É o inclinômetro, velocímetro com giroscópio, GPS e voltímetro. Tudo nesse simples aparelhinho aqui. Ele tem uma alimentação de 10 a 30 volts. Pô, muito legal. Vou botar em caminhão. Pelo menos o que está escrito no manual, ele funciona em uma temperatura de menos 40 mais 80. Bom, eu espero que sim, né? Que como ele vai ficar fixo direto aqui, vai pegar sol direto. Vamos ver se realmente funciona. No futuro eu mostro se funcionou ou não. Ele tem ângulo de inclinação de rolagem lateral e dianteira e traseira de mais 40 a menos 40. Aqui eu já configurei. Ou seja, esse íconezinho aqui, quando chegar na inclinação, no caso, mais 40 ou menos 40, de rolagem ou lateral, ele vai mostrar. Aqui eu não vou inclinar porque eu prendi o... eu deixei ele fixo aqui atrás. Se não, daria para mostrar aqui ele apitando sobre isso. Na realidade, isso aqui, para mim, é uma necessidade. A gente que pratica overland sabe como é que é. Não uma perfumaria como muitos aí pensam. É uma necessidade pessoal minha. E vamos lá. Aqui é a inclinação lateral. A inclinação dianteira e traseira. A altura baseada ao nível do carro. A latilongue. Latitude e longitude. A quilometragem. Claro que só vai... Aqui está zero porque eu estou parado. Mas se estivesse rodando, estaria alguma coisa aqui. Aqui é o horário que também é ajustado quando o GPS está acionado. No momento em que você liga, ele pisca rapidamente. Encontrando o sinal de GPS, ele para de piscar. Que aqui é o caso. E aqui é o alarme. Tanto de velocidade quanto de inclinação. E aqui é a voltagem atual da bateria. Ele tem dois botões. O esquerdo e o direito. Esse direito aqui. Ele também funciona como função. Liga e desliga. E esse esquerdo. Se você pressionar uma vez. Ele vai diminuir o tom da tela. Uma vez ele aumenta. Outra vez ele diminui. É muito legal isso aqui. Agora vamos lá para a configuração. Que é rápida, né? É fácil também. É fácil de utilização. Aperta e segura o botão esquerdo. Ele vai... Eu não sei se aparece aqui. Mas aqui está em KM. Aperta de novo milhas por hora. Quando você liga pela primeira vez. Ele vem em milhas por hora. E aqui está em KM. Agora você apertando e segurando. Vai para outra função. Essa aqui é a velocidade limite que você estabelece no seu carro. Ou na sua viatura. Aqui no meu caso eu botei 80 KM por hora. Quando chegar a esse limite de velocidade. Aquele íconezinho lá embaixo estando aceso. Ele vai apitar. Aperta e segura novamente. O ajuste de velocidade. Você também faz um ajuste fino. Aqui é o horário do GPS que você... O horário local que você pode fazer o ajuste. Apertando e segurando de novo. Aqui é o voltímetro da bateria. Apertando e segurando. De novo. Vai para outra tela. Então para voltar para a tela inicial. Você segura. E solta. Ele volta para a tela inicial. O botão direito. Super fácil. Simples. Só isso. Eu já fiz uma instalação aqui rápida. Porque eu sou afobado. Ele vem com dois cabos. Esse cabo aqui em particular. Ele é feito para ligar diretamente na... Na fiação da viatura. Tem um outro cabo. Que veio na caixa. Que você liga na tomada 12 volts. Aqui. Ou o acendedor de cigarro. Não sei se dá para ver. Não dá. Sem energia. Mas é super fácil a instalação. É apenas isso. Ele vem com uma fita dupla face. Da 3M. Porque ela tem alma, né? Eu preferi colocar ele aqui na frente do relógio. Coloquei umas três fitas aqui. Ele já vem com uma fita. Mas além da que veio nele. Eu preferi botar aqui. Então está super fixo. E caso queira. Também você pode botar embaixo dele. Eu deixei aqui. A fita. Colei. Mas não tirei a... A capa. Que você pode usar tanto com suporte. Ou fixo. No meu caso aqui. Eu pôr aqui em cima do relógio. E ficaria super legal. Mas aqui eu acho que chama menos a atenção. Então vamos lá. A caixinha. A caixinha que veio nele. Além desses acessórios. No caso. A tela. O cabo. O suporte. Veio com esse outro suporte aqui. Que você liga o acendedor de cigarro. Que no caso você aperta esse botãozinho aqui. Liga e desliga. Eu preferi deixar ele direto ali. Você pode ligar no pós-chave. Eu já liguei direto. Porque eu prefiro assim. Esse aqui é o tipo de conexão. Que vai direto na tela. Veio o manual. Chinês ou japonês. Não sei. E em inglês. Mas a instalação é super fácil. Nem precisa tu usar ou tentar traduzir. Veio aqui também. Certificado de garantia. Chinês ou japonês. Não sei. E uma coisa interessante. Que como eu comprei ele no mercado livre. Veio uma coisa que me chamou muita atenção. O vendedor me mandou uma balinha. Mandou uma balinha. Dizendo o seguinte. Shopping Net. Muito obrigado pela preferência. Não repare na simplicidade da... Da bala. Cara. É hilário. A vida que segue. Tá valendo. Achei um pouco caro. Mas a média de preço é essa. Hoje no mercado brasileiro. Prefiro comprar nacional. Aqui internacional. Que a gente sabe que é um... Tá um problema sério hoje. Mas ficou legal. Entendeu? Então. Vamos lá. Aumenta e diminui o brilho da tela. E aqui eu vou desligar ele. Botão direito. Viu? Pronto. É isso aí. Valeu. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau.